RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos juntos novamente no nosso programa Tempo em Família. Hoje o nosso tema são os idosos, os avós. Avós são protagonistas ou meros figurantes? Como é que nós os vemos? Como é que nós os tratamos? Como é que eles se devem comportar? Para isso eu trouxe dois brilhantes profissionais que vão abranger a matéria no nosso diálogo de hoje. A doutora Thais Fernandes, que é psicóloga clínica, de individual, de casal e que tem como escritora o seu hobby. Escritora na parte comportamental. Hoje, inclusive, trazendo para nós esse livro, Cegonha à Vista. E agora, o que vai ser de mim? De mim, avós. De mim, nascituro. De mim, paz. E trouxe também o doutor Alberto Maia. O doutor Alberto é neurogeriatra, muito preocupado com a nossa saúde, principalmente no que respeita ao Alzheimer. O doutor Alberto Maia é médico do Hospital Unhos de Vento. O nosso tema de hoje, como eu disse, é os avós e o direito dos avós. Será que o direito de família protege aos avós? Protege. Protege no que respeita a pensão alimentícia e também busca a obrigação. Protege no que diz com as visitas dos netos. Por quê? Essa é a importância dos avós. Nós todos sabemos que nascemos com um temperamento pré-determinado. Esse temperamento, em contato com o mundo, em contato com os familiares, as primeiras pessoas com quem se convive, nos traz o caráter. E o temperamento e o caráter juntos, trazem a nossa personalidade. Então, não é importante esse contato com os avós, além dos pais e irmãos? Os avós, no que respeita à obrigação, eles têm que estar presentes na necessidade de pensão alimentícia do neto. A pensão dos avós é subsidiária e complementar. Por quê? Subsidiária porque ela existe se a pensão dos pais não é satisfatória. Então, na vocação da necessidade, no nível de hereditariedade, vem os avós complementando aquilo que os pais dão. Não se pode entrar direto contra os avós. Se entra contra os pais, o pai, ou a mãe, ou ambos, enfim, e depois complementarmente os avós. A pensão alimentícia que os avós estendem oportuniza que um avô, que é réu na ação de busca de alimentos, ele chame o outro avô. Por exemplo, eu sou avó por parte da mãe, avó materna. Eu sofri uma ação de alimentos contra mim, eu chamo o avô paterno, a avó paterna, ou até meu ex-marido, um exemplo, avô paterno, para ele vir dividir comigo a pensão que nós vamos estender. Também no que respeita às visitas. As visitas, os avós têm direito. Está previsto em lei, está previsto no Código Civil, no parágrafo único do artigo 1589. Está previsto na Constituição Federal, no artigo 227. Avós têm direito às visitas. Então, muitas vezes, os filhos se separam e a nora ou o genro afastam um pouco os avós. Ou até na concomitância da vida em comum, afastam os avós. Mas eles podem entrar em juízo, buscar a pensão, e isso é comuníssimo nos escritórios de família. Doutora Thais Fernandes, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer também. Doutora Thais, obrigada. Doutora Thais, eu gostaria de lhe pedir as suas colocações da sua experiência de consultório frente a essa situação dos idosos. Porque idoso, na nossa legislação pátria, é aquela pessoa que tem 60 anos. Que, na realidade, ainda o Estatuto do Idoso prevê a idade de 60 anos, mas em outras searas, que depois eu comento, já se considera de 70 anos. Eu pergunto à senhora, como os recém-avós podem se tornar parceiros dos filhos na chegada do neto? O que se deve fazer pra que os filhos nos vejam como os parceiros? Bom, Sala, como sempre é um prazer estar contigo. Obrigada. Então, assim, eu penso que é muito importante os avós assumirem, sim, sem nenhum constrangimento, a detenção de maior conhecimento, de experiências, de sabedoria, nesse momento tão delicado, quando se recebe um neto. Porque, assim, o novo casal tá cheio de dúvidas, de ansiedades, de medos, de preocupações. Eles estão se experimentando num novo papel. Então, é um momento delicado pra todos, não é? Então, assim, eu recomendo que os avós não se sintam constrangidos, com medo de se colocarem, de darem opiniões, sabe, Sala? De se colocar realmente como colaboradores atuantes nesse momento, sem constrangimento algum, e se colocando muito à disposição. É claro que, em famílias mais funcionais, a gente preconiza que esses recém-pais, de fato, assumam essa função. Que eles se coloquem como, bom, agora é conosco, não é? Os nossos pais agora tornaram-se avós, e eles serão nossos parceiros. Pais somos nós, não é? Em famílias funcionais é isso que acontece. Em famílias desfuncionais as coisas acontecem de um jeito diferente. Mas em famílias funcionais, Sala, sim, os avós vão ser parceiros, colaboradores, eles não vão assumir a função de pais, não é? A menos que, por alguma razão, as razões as mais diversas, isso possa vir a acontecer, não é? Mas são exceções. Esse é um ponto importante, Sala. A gente também percebe, assim, os avós com muito medo de serem invasivos, né? E lá pelas tantas sentem, nossa, mas será que eu não vou começar a disputar poder? Porque eu já vivi mais, eu já conheço mais, eu já vivi tudo isso. E aí o meu gênio, a minha nora, não vai gostar da minha presença ou das minhas sugestões, não é? Eu acho, Sala, que é um momento tão delicado pra todo mundo, de alegria e também de sentimentos outros, como de susto, de medo também, não é? Somos ambivalentes. Eu acho que a gente tem que poder respeitar esse momento todos, não é? Recém-avós, recém-pais. E se dá o direito de viver essa experiência com calma, com serenidade. Porque faz parte, não é? Esses netos, né, recém-nascidos. Sim. Qual a importância desse papel, não é? Porque eles têm o pai e a mãe no cotidiano. Às vezes uma mãe com problemas advindos do parto, não é? Com dificuldade em enfrentar aquela situação nova do papel de mãe. E homens que não sabem, na realidade, onde está a necessidade deles se fazerem presentes, não é, Dr. Alberto? Então, muitas vezes o pai diz, não, é com a mãe. Eu li certa ocasião que o pai é a primeira pessoa que tira a criança dos braços da mãe para os braços do mundo. Isso. Então isso é muito difícil. Para a criança, especificamente, ela tem aquela atenção da mãe de outurna. Isso. E tem aquela do pai, que muitas vezes é periclitante. Sim. Não sabe o homem como vai se posicionar. Certo. E os avós? Uhum. No que que eles podem ajudar mais? O que que... Qual é a consequência para a criança dessa presença do avô? Eu acho que os avós podem, de novo, seguindo o raciocínio de que os pais, recém-pais, possam, de fato, assumir essa função. Sim. Então, assim, permitindo a entrada desse marido, desse pai, se não marido, mas desse pai, que ele seja participativo, colaborativo, parceiro dessa mulher, parceiro dessa recém-mãe. Independentemente se eles convivem, se eles seguirão convivendo, se existe conjugalidade, independentemente dessa questão, a parentalidade existe. Nós precisamos privilegiar isso. Então, em famílias funcionais, os avós serão grandes guardiões da saúde mental, na medida em que eles permitem que os pais assumam os seus papéis. De pais. De pais. Doutora, a senhora mencionou ali a situação de, de repente, não ser uma família funcional. Pais separados. Certo. Eu vejo muito, infelizmente, situações em que, após o nascimento do filho, há uma desconexão dos papéis e, muitas vezes, o casal vem a se separar. Quando não se separam, na constância da gravidez, nos últimos meses de gravidez. E aí, como é que fica o papel dos avós? Como é que fica essa relação dos avós com os filhos? Para não se chegar a essa introdução que eu coloquei, de os avós terem que entrar em juízo, pedindo as visitas. Bem, Sáloa, esse é um dado, ele é, inclusive, quantificado estatisticamente, tá? Muitas das separações ocorrem logo após o nascimento do primeiro filho, especificamente. Então, isso não é incomum, isso é bastante comum, sim. Sempre isso desperta os mais diversos sentimentos, porque a chegada de um bebê e o planejamento do bebê, ou mesmo a chegada, enfim, logo no início, né? As primeiras vivências pós-natais despertam sentimentos mais diversos em todo o grupo familiar. Não apenas na dupla, mas também em avós, em tios, cunhados, primos, sobrinhos, etc. Uma presença madura, adulta, Sáloa, sem tomar partido, é um bom caminho, tá? Solicitar recurso, ajuda especializada também é um outro recurso importante que a gente deve lançar mão, tá? Nesse momento em que pode acontecer esse tipo de situação. A gente gosta muito de falar em prevenção, Sáloa, não deixar as coisas se avolumarem, se acumularem. Então, poder tratar esse casal, essa dupla, às vezes ele não é um casal, não existe conjugalidade. Mas essa mulher que está grávida, esse pai, futuro pai, que eles possam, de fato, conseguir assumir as suas funções, independentemente de manterem vínculo com essa mãe, né? Essa futura mãe e esse futuro pai. Avós maduros, avós psicologicamente maduros, vão compreender essa necessidade e vão colaborar para que isso aconteça. Talvez até os avós, em um determinado momento, tenham que se tratar. Sem dúvida. Também para se adaptar a toda essa situação. Ao novo momento, a essa situação. E aí é muito bom a gente lembrar que saúde mental é construída, nós precisamos trabalhar para ter, assim como saúde física também. Doutora, como é que, na realidade, os avós podem se tornar modelos? Eu vou agir de tal sorte que eu me torne um modelo para o meu neto? Bom, a gente pode pensar, Sala, isso que você está me perguntando, eu fico pensando nesse cenário contemporâneo, esse mundo agitado, rápido, hiper exigente, de muitos estímulos, né? Então, assim, é uma vida muito atribulada às crianças e todos nós somos inundados, vivemos na sociedade da informação, na era da informação. No que tem de bom isso, mas também no que tem de atrapalho. Nós nos atrapalhamos com tudo isso, né? Lá pelas tantas. Então, assim, espera-se que com a maturidade nós compreendamos que nós precisaremos administrar o tempo muito bem, estabelecermos prioridades. Também a gente precisa entender que estabelecer rotina é uma coisa muito boa. A rotina faz com que nós tenhamos a sensação de estar no eixo, de funcionando encaixados plenamente nós mesmos e na vida. Então, assim, bons modelos de identificação vão garantir à criança a serenidade para lidar com tantas opções que temos hoje no mundo. E estabelecer prioridades e respeitar a rotina, os horários, o que vem antes, o que vem depois, dá à criança uma sensação muito boa. E ao adolescente também, e ao adulto, para todos nós também. Com certeza. Eu tenho um netinho de um ano e quatro meses e a minha rotina é a seguinte. Todos os dias, na hora do almoço, eu não atendo mais, porque eu não saía do escritório. Meio dia eu estou lá com ele e almoço com ele. Todos os dias. Ótimo. Nós vamos fazer um intervalo, mas vocês não nos abandonem. Fiquem conosco, porque nós estamos trabalhando para vocês. Reiniciamos nosso programa Tempo em Família, falando sobre o idoso, os avós, o idoso aos 60 anos. Mas existe uma novidade no que respeita ao direito, que vige para o idoso aos 70 anos. Nós antigamente, ao convolar novas núpcias, ao novo casamento, se nós tivéssemos 60 anos, nós não podíamos escolher o regime de bens. Nós casávamos pelo regime da separação total, que era o regime legal obrigatório. Isso já se estendeu aos 70 anos há algum tempo. Então hoje, aos 70 anos, nós não podemos mais escolher o regime de bens. Nós casamos, como eu disse, pelo regime da separação total. E há muitos casamentos, porque pessoas hoje, de 70 anos, com essa vida mais longeva, estão em dia, estão trabalhando. Os avós estão na atividade laborativa, mudou o tempo. Frente a essa situação de nós casarmos com 70 anos, pela opção do regime não viger para nós aos 70 anos, isso, eu entendo, nos deixa numa situação um pouquinho prejudicada. Nós, aos 70 anos, doutor Alberto, já diminuímos a nossa capacidade de discernir as coisas, de saber se, de repente, esse nosso futuro parceiro, ou essa nossa futura parceira, o que está querendo é entrar no nosso patrimônio? Saulo, obrigado pelo convite para estar aqui. Essa pergunta é muito importante, porque é preciso, como tu citasse ali, a sociedade está se acostumando com uma quantidade de idosos muito grande que antes não existia. Então eu costumo dizer que quando eu nasci em 1964, a expectativa de vida de um brasileiro era de 50 anos. E era considerado normal alguém morrer com essa idade, 55 anos. Hoje em dia é um escândalo se isso acontece, porque todos esperam que a pessoa avance bastante. E uma das coisas que é preciso enfrentar são as questões cognitivas. E, principalmente, desmanchar a ideia de que envelhecimento é sinônimo de demência, de perda de capacidades cognitivas, de perda da sua capacidade de tomar decisões da vida civil. Porque o que acontece? Ali pelos 40 anos, 35, 40 anos, a gente tem uma diminuição dessa memória mais fotográfica, mais imediata. Eu até brinco sempre, se a gente for jogar jogo da memória com uma criança de 10 anos, não precisa nem ajudar ela a ganhar, porque é fácil, ela vai ganhar, o cérebro dela está fresquinho, está vazio de formações ainda, não foi preenchido. Então essa queda ali pelos 35, 40 anos é normal, mas ela não significa demência, não significa perda de capacidades de raciocínio, abstração, capacidade de julgamento. Isso acontece quando a gente tem uma doença. Então o idoso é normal, ele tem todas as capacidades de decidir por si só. E quando acontece um quadro de demência, aí sim que isso fica prejudicado. Mas é importante lembrar sempre que o risco de uma pessoa de 60 anos ter qualquer tipo de demência é de 1%. Ah, mas que bom! Isso significa que de cada 100 idosos com 60 anos, 99 não tem demência. E mesmo essa proporção vai dobrando a cada 5 anos, de modo que aos 85, ela está ao redor de 25 a 30%. Ou seja, de cada 100 pessoas com 85 anos, 70 estão com o seu funcionamento normal. Então o Alzheimer e as outras demências são sempre um evento menos provável. A maior probabilidade do idoso é manter suas capacidades decisórias e sua independência no dia a dia. Doutor, conforme eu seria falando, eu acompanhando, muito preocupada e atenta, me diga o seguinte, por favor, quando há, por exemplo, um diagnóstico de início de Alzheimer, essa pessoa não começa esquecendo? Como é que o senhor detecta? Não, este aqui não tem problema, não tem nada com Alzheimer, é um esquecimento. Por exemplo, eu conversando com as minhas amigas, a gente diz assim, ah, eu saí do local onde eu estava para pegar a chave, no meio do caminho eu vi uma coisa fora do lugar, coloquei no lugar, não peguei a chave. Depois eu me pergunto, ah, cadê a chave, como é que eu... Quer dizer, como o senhor disse, e muito bem colocado, o percentual é 1, quer dizer que é insignificante. Mas aquele que está doente, ele começa com esses lapsos também? É, embora as demências sejam raras, a queixa de memória é muito comum. Então o idoso que procura o consultório, frequentemente ele está com essas dificuldades, né? E como se fala tanto em demências e tanto em Alzheimer, que na primeira vez que a pessoa esquece de colocar a chave já está... Já está preocupada. Já está apavorada, já está preocupada que vai demenciar. Na verdade, o que que acontece? A queixa de memória, isso é muito importante. O Alzheimer, por exemplo, ele tem problema de memória. O sintoma principal da doença, o critério de diagnóstico principal é a memória. Então todo paciente com Alzheimer tem problema de memória. Agora, nem toda pessoa que tem problema de memória tem uma demência, tem um quadro. Então existe várias causas de alterações na memória. Uma delas, a gente pode começar falando da sobrecarga de informações que a gente vive hoje em dia. Porque nós temos uma origem de informações na televisão, é no computador, é no rádio, é no jornal. E por todo lugar que a gente, e agora com esses aplicativos todos, né? Isso já é uma sobrecarga de informações que é bastante complicado a gente lidar no dia a dia. E sobrecarrega a atenção, deixa as pessoas mais distraídas. Mas por outro lado, existem outras causas de alteração de memória. Então, por exemplo, doenças de glândulas, como a tireóide, alterações de algumas vitaminas, alterações de órgãos do organismo, como o rinho, o fígado e tal. Então as pessoas sempre perguntam, mas o que que eu devo fazer se eu estou com problema de memória? Eu sempre recomendo o seguinte, procurar o seu clínico geral. Aliás, é interessante, é importante, isso está voltando essa noção de que todos devem ter o seu clínico geral, né? E cada vez mais. Em vez de ir direto procurar um especialista, é importante que as pessoas tenham o seu clínico de referência, que conheçam a sua saúde, que já saiba todos os seus exames, todas as suas cirurgias, tudo de longa data, né? E se a pessoa tem alguma queixa de memória, então procurar esse clínico. Pode ser o médico de família, que a gente tem disponível na rede do SUS, Pode ser um clínico geral, pode ser um geriatra. E a partir dessa queixa, esse clínico geral, esse médico de família vai fazer uma investigação básica para escolher as coisas mais frequentes que levam ao problema de memória. Mas uma das causas mais frequentes no idoso é a alteração de humor, né? Então, o quadro depressivo, porque o envelhecimento, na verdade, a gente vai acumulando perdas, né? São várias perdas de familiares, os filhos crescem, né? A aposentadoria, tudo isso a gente tem que se adaptar a uma nova realidade. E isso gera muito humor depressivo, né? Gera sempre aquela melancolia. E isso interfere na memória. E tem tratamento e uma boa recuperação. O clínico geral, então, identifica se tem alguma dessas causas mais comuns e trata se for o caso. E se ele sentir que alguma coisa além disso, então ele encaminha. Para o especialista. Uma investigação maior. Isso, para o especialista. Doutor, quais as causas da infelicidade de ter Alzheimer? É uma experiência muito difícil, né? Principalmente para a família. Para o paciente, no início da doença, ele ainda se dá conta de algumas situações, que ele está perdendo suas capacidades, mas logo isso é substituído por uma certa indiferença, né? Por um desconhecimento, porque ele não tem mais capacidade de compreensão do que está acontecendo. Mas para a família, o impacto é muito grande. E, inclusive, nós, na Associação Brasileira de Alzheimer, a gente sempre gosta de trabalhar isso com os familiares. Que a doença de Alzheimer é uma doença de longo prazo. As demências, em geral, são doenças para 7, 8, 10 anos de evolução. Então é importante o diagnóstico precoce para que haja um planejamento. E esse planejamento envolve, então, uma avaliação com a terapia ocupacional, a presença de profissionais na área de psicologia, psiquiatria, para que dê instrumentos para a família, lhe dá o impacto que a doença tem em toda a família. Na verdade, são duas perdas, né, Saúl? A gente tem a perda afetiva do familiar, que já não está mais ali, mas continua ali. E a perda física, resultante de, e o cansaço resultante de cuidar dessa pessoa. Então, isso sim é uma das causas de mais dificuldade, tristeza e melancolia nas pessoas que são familiares de doentes de Alzheimer. Doutor, e como se poderia prevenir Alzheimer? Ah, muito importante isso, Saúl. Porque hoje em dia, essas demências já são encaradas como doenças preveníveis. Então, basicamente, sintetizando, a gente tem um tripé de proteção da memória que a gente poderia sintetizar assim. O que acontece? A gente tem atividade física regular. Isso é muito importante para manter a saúde da memória, prevenção dos quadros demenciais. A atividade intelectual mantida, ou seja, aprender coisas novas. Isso é muito importante. E um terceiro tripé, que ainda depende de mais estudos, mas que é a socialização, a interação social e o lazer, como forma também de manter o cérebro aprendendo novidades. E com essas novidades, ele vai se protegendo de eventuais demências que possam se instalar. Mas, basicamente, é isso. Além do controle dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, doenças do colesterol. Mas é importante pensar que, com um estudo continuado, a leitura... A leitura é o protótipo do exercício de ginástica cerebral. Se a gente tivesse que chamar assim, né? A leitura é uma fonte de novidades permanentes, de coisas que surpreendem. E isso é o que o cérebro gosta. A gente sempre diz o seguinte, é importante para as pessoas checarem se estão mantendo a sua saúde da memória, é se fazer a pergunta constantemente. Quando foi a última vez que eu fiz alguma coisa pela primeira vez? E aí a pessoa tem que ver, você já faz mais de um mês, dois meses, pode ter alguma coisa errada. Eu preciso sair, descobrir, explorar, desafiar e trazer novidades para o meu cérebro. Isso, sim, é que leva à saúde do funcionamento da memória. Fala-se muito em palavras cruzadas, né? Eu, por exemplo, tenho uma mãe de mais de 90 anos que faz palavras cruzadas. Pega todos os jornais, lê todos os que ela pode ali e faz palavras. É verdade que tem uma dedicação especial contra Alzheimer, a feitura de palavras cruzadas? Sim. As palavras cruzadas são um tipo de leitura. Então, por exemplo, quando eu estou tentando decifrar ali, o que é aquela palavra com tantas letras, ela é uma palavra que eu não estou usando no meu dia a dia. Então, isso já vai mexer, porque as memórias que a gente não usa, elas vão ficando meio empoeiradas lá, né? No momento que aparece aquela palavra de novo, essa memória emerge para a superfície aqui. Então, eu vou estar recuperando, evocando, né? Uma memória antiga. Então, o problema, Salo, é só fazer palavra cruzada. O importante é diversificar, né? Então, é a palavra cruzada, é a leitura, é um passeio, é um hobby. Tudo isso, a gente tem que apresentar e, principalmente, a interação social, interagir socialmente. E é isso que o cérebro gosta. Mas a palavra cruzada é um bom exercício, excelente. Doutor, para encerrar, infelizmente, o nosso tempo urge, eu queria lhe fazer uma pergunta. Aos 60 anos, a lei nos considera idosos. Aos 70, nos obriga a casar com o regime de bens. Aos 50, nós temos o primeiro impacto do envelhecimento. Se eu fosse procurar um geriatra, porque ainda não tinha detectado a necessidade do neurogeriatra, com que idade nós deveríamos procurar esse encaminhamento? Aos 50, aos 60 ou aos 70? Olha, quanto mais precoce, melhor, né? Quer dizer, mas pode ser um clínico geral, pode ser um médico de família ou geriatra, desde os 30, 40 anos, se já for uma coisa que inicie precocemente, né? Isso é muito importante. Agora, tem uma outra coisa que tu comentasse, o aspecto dos 70 anos, né? O serviço público, até pouco tempo atrás, era 60, acho que passou para 75, né? A pessoa era obrigada a aposentadoria com a pessoa. A se aposentar. E que a gente via coisas assim, isso é uma lei do tempo que as pessoas, justamente, morriam com 50. Isso mesmo. E as que chegavam, a lei, em grande parte, podia estar sem condições de saúde. Mas, hoje em dia, isso não se admite mais. E esse aspecto do casamento, né? Que realmente é muito interessante. O idoso precisa ter essa sua capacidade preservada. É. Quem sabe mudamos com o tempo. É uma nova realidade. É. Bem, nós estamos terminando o nosso programa Tempo em Família. Eu quero agradecer a doutora Thais Fernandes. Agradecer a doutora Alberto Maia. Foi um prazer tê-los aqui. Tenho certeza que, como eu, o telespectador também aprendeu muito. E até domingo que vem, às 18h30, quando nós voltaremos em Tempo em Família. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto RDC-TV O Rio Grande se conecta aqui.